Oi gente tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo de crochê que na realidade é a continuação daquele vídeo do disco perfeito de pontos baixos. Vocês vejam que eu cheguei a 12 carreiras e ele não está parecendo um hexágono. Então se você ainda não assistiu ao começo dessa cesta que é esse disco perfeito de pontos baixos é só assistir a minha aula anterior, tá bom? Então eu tenho que fazer uma cestinha parecida com essa só que lógico mais alta. Essa aqui é bem rasteirinha. Então o que eu vou ensinar para vocês é esse ponto de cesta aqui. Você vê que ele fica bem legal e é muito fácil porque a gente só usa pontos baixos, tá bom? Então até quem está fazendo, está acompanhando a playlist de crochê a pré-iniciante vai conseguir também fazer tranquilamente essa cestinha, tá? Então vamos lá, eu vou mudar o foco da câmera para a gente conseguir começar o nosso trabalho. Bom, então vamos começar. Eu vou continuar seguindo esse padrão de carreira sem fim, né? Sem para não criar emenda na cestinha, tá? Então eu vou continuar para me facilitar a usar o marcador de ponto. Essa primeira carreira do corpo da cesta é só de pontos baixos, mas só que você vai pegar é nessa argolinha de trás, tá vendo? Você não vai pegar o ponto inteiro como a gente costuma pegar assim, aparecendo dois fios aqui na agulha. A gente vai pegar é só uma alça e a alça de trás, tá vendo? E a partir de agora nós não vamos fazer aumento nenhum, tá? Porque a ideia é que agora o trabalho comece a fechar mesmo. Então estão proibidos os aumentos, os aumentos é só que nesse período da base do disquinho. Então vamos lá. Então é simplesmente uma carreira de pontos baixos sempre pegando a alça de trás. Vou botar aqui o marcador. Então já sei que aqui é meu primeiro ponto. E aí é simples mesmo, essa carreira não tem mistério, tá? Ponto baixo. Aqui na alça de trás, você coloca a agulha dentro do ponto e pega a alça de trás. Tá vendo a correntinha? Entra com a agulha dentro da correntinha e pega a alça de trás. De novo, ó. Entra com a agulha dentro da correntinha, pega a alça de trás e faz o ponto baixo. Então isso, tá vendo? Faz com que fique um leve relevo aqui. Além de deixar bonito, porque aqui vai ficar a dobra da cestinha, fica bonitinho com esse relevo em volta. Depois, se você quiser, você também pode usar essas alcinhas pra fazer um enfeite ao redor da cesta, tá bom? Então vou fazer aqui mais um com vocês. Olha, entra a agulha na correntinha, pega a sua alça de trás e faz o ponto baixo, tá bom? Então esse é o padrão dessa primeira carreira do corpo da cesta. E aí eu vou terminar a minha carreira, ok? Então cheguei aqui, no final da minha carreira, eu tenho aqui meu primeiro ponto, né? E vocês vejam como é que ficou com esse relevinho diferente da carreira de baixo, tá vendo? Aqui na carreira de baixo tem um sulco, né? Um buraquinho aqui. E aqui vai ter o relevo. Então agora nós vamos começar o desenho do ponto assim, propriamente dito, né? Do formato da cestinha. Então eu vou tirar aqui o meu marcador. E nós vamos fazer o seguinte, esse disco, ele fica múltiplo de 3, né? Então qualquer ponto que você queira fazer na sua cesta, seguindo essa base, você tem que escolher pontos que sejam múltiplo de 3, ok? E o que eu vou fazer é... Então primeiro nós vamos começar com 2 pontos baixos pegos da mesma maneira, na alça de trás, ó. Insere a agulha e faz o ponto baixo na alça de trás, ó. 2 pontos assim. Eu vou marcar aqui o meu primeiro ponto, pra eu ter certeza onde começa a carreira. Aí agora o terceiro ponto do desenho, você vai fazer tipo um ponto baixo alongado. Você vai pegar é aqui na carreira de baixo. Então eu teria que pegar aqui o ponto, né? Aqui ou aqui. Só que nós vamos pegar na carreira de baixo, aqui no buraco que fica o Vzinho. Vocês conseguem ver um Vzinho aqui no ponto baixo? Então é nesse buraco, embaixo do Vzinho, que vocês vão fazer um ponto baixo alongado. E ele tem que ficar assim um Vzinho também, ele não pode ficar torcido, não. Então tem que tomar cuidado pra ele não torcer na hora de alongar. Então vou repetir o ponto com vocês, ó. Dois pontos baixos com pegos pela laçada de trás, ó. Inseri a agulha, peguei na laçada de trás, fiz dois pontos. Agora eu não vou pegar nem aqui, nem aqui. Eu vou pegar na carreira de baixo, ó. Tá vendo o V? Tem um V e tem um buraquinho aqui embaixo do V, tá vendo? Tô esticando aqui pra vocês verem. Então é nesse buraquinho embaixo do V, é que você vai puxar o ponto baixo alongado. E aí ficou assim. Então ele vai ficando com uma linhazinha na horizontal, porque você pega na alça de trás, e fica com essas duas linhas aqui verticais, por causa do ponto baixo alongado. Tá vendo como é que vai ficando? Vou fazer mais pra vocês terem ideia, ó. Dois pontos baixos pela alça de trás. Um. E dois. Dois pela alça de trás. E o próximo, ó. O Vzinho do ponto, o buraco embaixo do Vzinho. É nele que você vai fazer o ponto baixo alongado. Vou fazer mais um com vocês. Dois pontos baixos pela alça de trás. Ponto baixo na alça de trás. E dois. Ponto baixo alongado aqui no buraco embaixo do V. E faz o ponto alongado. Ok? Então assim já vai ficando o desenho de cesta das nossas carreiras aqui do corpo da cestinha. Eu vou terminar a minha carreira e já volto pra mostrar a próxima com uma variaçãozinha. Então terminei aqui a carreira. Ela ficou assim. E eu terminei certinho com um ponto alongado porque eu iniciei a carreira com os dois pontos pegos pela laçada de trás. Aí agora nós vamos desencontrar o desenho, tá? Então pra desencontrar o desenho, ao invés de começar com os dois pontos baixos pela laçada de trás, eu vou fazer só um ponto baixo pela laçada de trás, vou marcar aqui que é o meu primeiro ponto e vou fazer um ponto alongado no próximo. Ponto alongado é aqui, né? Tem o V. Aí tá vendo? Vai ficar desencontrado o ponto alongado. Pra dar essa ideia de cestinha assim mesmo, né? Aqui, ó. Ficou um ponto alongado aqui e outro atrás. E aí eu continuo do mesmo jeito, tá? Dois pontos baixos pela laçada de trás. E aí o ponto alongado aqui no buraco da carreira anterior. E tomando cuidado pra esse aqui não ficar torcido, tá? Esse V ficar torcido. De novo, ó. Dois pela laçada de trás. Aqui. Peraí que desfio. Dois pela laçada de trás. E aí pega o alongado aqui no buraquinho da carreira anterior. Então tá ficando assim, tá vendo? Um risquinho aqui e o outro pro canto. O risquinho aqui e o outro pro canto. Vou fazer mais um grupinho com vocês, ó. Dois pontos baixos pela laçada de trás. E um alongado aqui no buraco da carreira anterior. Ok? Então esse é que é o padrão dessa carreira. É igualzinha. A única diferença é que pra desencontrar, eu comecei só com um ponto pra trás. Um ponto pela laçada de trás e aí já fiz o alongado logo depois. Mas aí o padrão depois continua igualzinho, né? Dois por trás alongado. Dois por trás alongado. E assim por diante. Então vou terminar minha carreira e já volto. Então cheguei aqui, praticamente é o final da minha carreira, né? E ficou assim o padrão dessa segunda carreira, assim, do desenho. Como eu comecei só com um ponto pela laçada de trás, eu vou terminar a carreira também com um ponto na laçada de trás. Pra ficar o padrão igual, né? Dois, um, dois, um. Agora eu vou variar mais um pouquinho. Então agora eu vou começar pelo ponto alongado. Então aqui no buraquinho do próximo ponto, eu vou começar pelo ponto alongado. E aí eu vou fazer dois pontos por trás. Um e dois. Eu vou sempre desencontrando o ponto alongado. E aí eu fiz dois por trás, né? Eu vou fazer outro alongado aqui. Na carreira anterior. E aí dois por trás. Um e dois. Aí eu vou fazer o alongado. Vou fazer mais um com vocês, ó. Por trás. Um. E dois. E aí aqui o alongado. Então a única diferença de uma carreira pra outra é com qual ponto você inicia a carreira. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar a minha carreira pra gente fazer nossas considerações finais. Tá bom? Bom. Então aqui, como eu terminei, como eu comecei com um alongado, eu vou terminar com os dois por trás. E daí você começa a repetir, né? Pra próxima carreira, eu vou começar com dois por trás, um alongado. E aí você vai variando pra poder aparecer mais esse desenho assim de sexta. Tá vendo? Fica bem bonitinho mesmo. Eu vou agora mudar o foco da câmera. Pra vocês verem ela mais a distância um pouco. E aí perceberem que ela já tá pegando o formato mesmo de cestinha. Tá bom? Então eu vou mudar o foco da câmera. Bom, então. Aqui vocês podem ver que ela já tá subindo o corpo. Já tá ficando num formato mesmo de cestinha. E pra vocês perceberem como é que com esse barbante grosso fica bem durinho. Mas depois, se vocês quiserem, vocês ainda podem dar uma endurecida na cestinha, né? Tem até receitas pra fazer um produto pra endurecer crochê. É assim, é caseiro, né? Mas vocês vejam que ela fica bem durinha. Porque eu tô usando o barbante número 8 e ele é bem grosso. Então, gente. Essa foi a dica, né? Da cestinha. Quando a minha tiver maior, aí eu mostro pra vocês uma finalização, algum biquinho pra terminar ela, tá bom? Então, obrigado por assistirem. Se gostaram desse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.